A essência de um avivamento é que o Espírito Santo desce sobre o número de pessoas reunidas, ou sobre toda uma igreja, ou sobre o número de igrejas e distritos, ou talvez um país inteiro. Isso é o que significa avivamento. Se preferirem, é uma visitação do Espírito Santo, ou outro termo que tem sido frequentemente usado é este, um derramamento do Espírito Santo. E os termos são interessantes porque podemos ver que as pessoas estão conscias de que é como se algo subitamente veio sobre elas. O Espírito de Deus veio sobre elas. Deus desceu e está em seu meio. Um batismo, um derramamento, uma visitação. E o efeito disso é que imediatamente essas pessoas se conscientizam da sua presença e do seu poder de uma forma que nunca conheceram antes. Estou falando sobre cristãos, membros de igreja, reunidos como tinham feito tantas vezes antes. Subitamente estão conscientes da sua presença, estão conscientes da majestade e da grandiosidade de Deus. O Espírito Santo literalmente parece estar presidindo sobre a reunião, assumindo o controle dela, manifestando o seu poder, guiando-os, dirigindo-os e liderando-os. Essa é a essência do avivamento. O que significa isso? Bem, há características gerais que vocês encontrarão em cada avivamento de que temos notícia. O efeito imediato é que as pessoas presentes começam a ter uma consciência de coisas espirituais e uma perspectiva tão clara delas como nunca tiveram antes. De novo, estou falando acerca de crentes, membros da igreja cristã que subitamente se tornam côncios da presença de Deus e do seu poder. E o primeiro efeito é que coisas espirituais se tornam realidades. Ouviram falar dessas coisas antes? Talvez tenham ouvido falar delas milhares de vezes, mas dão esse testemunho. Sabem, tudo de repente se tornou claro para mim. Fui subitamente iluminado. Coisas com as quais eu estava tão familiarizado, de repente foram realçadas como se estivessem escritas em letras de ouro. Eu compreendi. Vi tudo de uma forma como nunca tinha visto antes em toda a minha vida. É isto que dizem. O Espírito Santo ilumina a mente e o entendimento. Eles começam não só a ver estas coisas claramente, e sim a sentir o seu poder. O que são estas coisas das quais nos tornamos conscientes? Antes de tudo, a glória e a santidade de Deus. Vocês já perceberam, ao lerem as suas Bíblas, o que acontecia com essas pessoas quando elas subitamente tinham consciência da presença de Deus? Como Jó punham a mão sobre a boca, ou como Isaías clamavam, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. O que aconteceu? Oh, elas acabaram de alcançar uma compreensão da santidade, da majestade e da glória de Deus. Isso sempre acontece no avivamento. No entanto, nem sempre acontece em campanhas evangelísticas, não é mesmo? Pode haver muito riso, alegria e organização em campanhas evangelísticas, nunca no avivamento. Pelo contrário, reverência santa, temor, uma consciência de Deus em sua majestade, sua glória, sua santidade, sua absoluta pureza. E isso, como já vimos, leva inevitavelmente a uma profunda e terrível percepção de pecado, e um tremendo senso de culpa. Leva homens e mulheres a sentirem que são vis, impuros, absolutamente indignos, e acima de tudo, os leva a compreenderem a sua completa incapacidade face a face com um Deus tão sublime. Ou, como o publicano descrito por nosso Senhor na parábola, estão tão côncios de tudo isso que nem sequer se mostram ou levantam o rosto. Ficam atrás, em algum lugar perto da porta, batendo no peito e dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Eles percebem a santidade de Deus, sua própria pecaminosidade e miséria, sua indignidade e compreendem que nunca fizeram bem. Antes pensavam que tinham feito muito, mas agora veem que não é nada, é inútil. Como Paulo, começam a falar de esterco e trapos imundos. Em sua total incapacidade e desespero, eles se prostram e se lançam sobre o amor, a misericórdia e a compaixão de Deus. Isso é o que sempre acontece nos avivamentos. Leiam os relatos por si mesmos. Qualquer que seja que vocês leiam, sempre encontrarão isso. Esta é a obra convencedora do Espírito que assume controle da situação. E algumas pessoas permanecem nesse estado e condição por algum tempo. Há ocasiões em que permanecem nesse estado não só por horas, mas por dias, semanas, meses e ficam quase desesperadas. Então recebem uma visão clara do amor de Deus e do Senhor Jesus Cristo, especialmente da sua morte sobre a cruz. Finalmente compreendem. Oh, sempre creram nisso teoricamente e tinham participado da ceia do Senhor. Contudo, nunca tinham sentido coisa alguma e nada disso tinha verdadeiramente se tornado real para elas. Criam nessas verdades, sim, e estavam confiando nelas. Todavia, nunca tinham sentido o poder delas. Nunca tinham sentido o que é ser tocado e quebrantado por elas. Nunca tinham experimentado o que é plantear com um senso de indignidade e, então, de amor e alegria ao compreenderem que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. Subitamente, isso se torna real para essas pessoas e elas compreendem que o Filho de Deus as ama e se deu a si mesmo por elas. Torna-se uma questão individual e pessoal. Ele morreu por mim. Os meus pecados estão perdoados. E paz invade os seus corações. Alegria entra em suas vidas e elas se perdem em amor e um senso de adoração a Deus, o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E isso passa a absorver toda a sua vida. Se encontram alguém, imediatamente começam a falar disso. Todos estão falando a respeito disso. É o tópico principal de conversação. É o que absorve todo o seu interesse. Querem se reunir e falar sobre todas essas coisas. Então planejam reuniões. Congregam-se todas as noites e começam a falar sobre estas coisas. Começam a louvar a Deus e a cantar hinos para a sua glória. Então começam a orar e ficam ali, hora após hora, noite após noite, ansiando que o seu dia de trabalho termine logo para que possam se congregar com outras pessoas que também experimentaram este movimento do Espírito de Deus. E isso, é claro, leva tais cristãos a terem uma grande preocupação a respeito daqueles que estão do lado de fora e que não têm conhecimento destas coisas. Estou lhes dando um resumo do que podem ler nos livros. Começam a se preocupar com os membros de suas próprias famílias. Marido, esposa, pai, mãe, filhos, irmão, irmã, que não sabem que estão do lado de fora. Compartilham com eles. Sentem que precisam fazer isso. São constrangidos a fazer isso. Falam a respeito disso com pessoas, amigos e conhecidos e começam a orar por eles. A oração é sempre um grande elemento de cada avivamento. Grandes reuniões de oração, intercessão por horas e horas. Oram por essas pessoas por nome e imploram e não deixam Deus em paz, por assim dizer. Concentram nisso com uma estranha urgência. E então, depois de algum tempo ouvindo tudo isso e vendo as mudanças em pessoas que conheceram por tanto tempo, os outros que estão de fora começam a comparecer às reuniões, dizendo. O que é isso? Eles vêm e passam pela mesma experiência. E assim, milhares e milhares são convertidos. Na verdade, a vizinhança toda parece estar cheia do Espírito Santo. Ele parece estar em todo lugar. Pessoas não apenas são convertidas em reuniões, mas algumas são convertidas a caminho das reuniões. Antes mesmo de chegarem lá. Alguns são convertidos no trabalho, numa mina de carvão ou no topo de uma montanha. Alguns são despertados no meio da noite. Foram para a cama normalmente, mas acordam com uma terrível sensação de pecado. E sentem que tem que se levantar, orar e clamar pela misericórdia de Deus. Ninguém falou com eles naquele momento. É o Espírito de Deus que está agindo. Ele está dominando a área toda. Está enchendo as vidas de todas as pessoas. E isso é o que acontece no avivamento. E assim, temos esta curiosa, estranha mistura de grande convicção de pecado e grande alegria. Um grande senso de temor do Senhor. Ações de graças e louvor. Sempre, no avivamento, há o que alguém definiu como uma divina desordem. Alguns estão gemendo e agonizando sob convicção. Outros estão louvando a Deus por sua grande salvação. E tudo isso leva a reuniões lotadas e prolongadas. Todos parecem se esquecer do tempo. As pessoas parecem entrar na dimensão da eternidade. Uma reunião pode começar às seis e meia da tarde e não terminar antes da madrugada do dia seguinte. Sem que ninguém perceba a passagem do tempo. Nem sequer tiver o que providenciar café. Quando o Espírito Santo é responsável pela organização. O tempo, o corpo e as necessidades da carne são esquecidos. Um avivamento, então, realmente significa dias de céu sobre a terra. Permitam-me lhes dar uma das maiores descrições já dadas do que acontece numa localidade quando há tal avivamento ou visitação do Espírito de Deus. Esta descrição foi escrita pelo grande santo Jonathan Edwards em 1735. A obra prontamente operou uma gloriosa alteração na cidade. De forma que, na primavera e verão que se seguiram, ela parecia estar cheia da presença de Deus. Nunca tinha sido tão cheia de amor ou cheia de alegria e, ao mesmo tempo, tão cheia de aflição como então. Houve admiráveis indicações da presença de Deus em quase toda a casa. Foi um tempo de alegria para famílias como resultado de salvação ter chegado a elas. Pais regozijando-se pelo novo nascimento de seus filhos, maridos a respeito das esposas e esposa a respeito dos maridos. As obras de Deus foram vistas em seu santuário. O dia de Deus era um deleite e os seus tabernáculos amáveis. Nossas assembleias públicas eram maravilhosas. A congregação estava ativa no serviço de Deus, todos concentrando intensamente na adoração pública. Cada ouvinte estava ansioso por beber as palavras do ministro à medida que saíam da sua boca. A assembleia, em geral, de tempos em tempos, se dissolvia em lágrimas enquanto a palavra era pregada. Alguns choravam de aflição e pesar, outros de alegria e amor, outros com compaixão e preocupação pelas almas de seus semelhantes. Esse, então, é um esboço do que acontece no avivamento. Isso foi exatamente o que aconteceu há 100 anos em todos esses vários países. Foi a obra de Deus. Essas visitações do Espírito de Deus, vocês têm conhecimento destas coisas? Estão interessados nelas? Estão preocupados? Isso os comove? Percebem que se tão somente isso acontecesse novamente em nossos dias, resolveria os nossos problemas? Isso é Deus visitando o seu povo. Dias de céu na terra. A presidência do Espírito Santo na igreja, vida abundante dada ao povo de Deus sem medida. Espero que tenhamos visto e sentido algo que criou em nós, não só o desejo de dizer, ó, que é este fervor, ó, se pudéssemos experimentá-lo, ó, se pudesse acontecer conosco, mas que sintamos isso de tal forma que comecemos a aclamar a Deus que tenha compaixão e misericórdia de nós e nos visite dessa forma com a sua grande salvação.